Meu nome é Marilda, trabalho com massagem, com terapias orientais. A princípio, quando eu fiz o curso da Paula, o meu objetivo, na verdade, era uma transição de carreira, né? Então, eu trabalhei como relações públicas, em empresas, em corporativo, e aí eu estava procurando alguma coisa que realmente me encantasse, que eu gostasse bastante de fazer e que eu pudesse ajudar as pessoas, além, lógico, dessa transição. E foi aí que eu conheci o curso da Paula e me encantei, e aí foi um processo de mudança mesmo, do ambiente corporativo para as práticas orientais. Foi rápido, porque eu acho que o curso da Paula, ela possibilita, né? Que a pessoa que faça os cursos dela possibilita sair e já poder aplicar, já poder trabalhar com isso. É algo que eu trabalho, assim, com amor, muito amor, assim. Eu acho que, para mim, foi uma mudança de paradigma, tanto com relação à minha vida, com relação ao que eu entendo, né? De saúde, e de saúde para as pessoas. Então, mudou primeiro a minha vida, assim, no sentido de querer me cuidar, de querer buscar me alimentar melhor, de buscar fazer exercício, uma atividade física. Então, para mim, mudou muito, porque era uma pessoa que, a princípio, não era tão fã, assim, de praticar um exercício, de cuidar de mim. E, depois, porque eu posso mudar muito a vida das pessoas, né? Então, para mim, isso vale muito, porque, inicialmente, o meu objetivo também era isso. E eu poder ver concretizado tudo isso, para mim, já é uma mudança, assim, maravilhosa. Eu não tenho espaço, né? Eu optei por atender em domicílio. Hoje em dia, se eu vou fazer um atendimento no bairro onde eu moro, que é Minipiranga, eu cobro 150. Eu só trabalho à tarde, então, assim, eu tenho ainda a disponibilidade de ficar com os meus filhos durante a manhã e, à tarde, só trabalho à tarde, não trabalho de final de semana, em média, assim, uns 4 mil reais, se eu trabalhar todos os dias à tarde. Se eu for contar que eu não trabalho o dia inteiro, que eu não trabalho de final de semana e que todo, né, o valor, assim, se é só para mim, é um valor bom para quem não tem muita experiência, né? Se eu fosse contar uma pessoa que tivesse anos de experiência, você poderia pensar que é pouco. Mas eu considero que, pelo tempo que eu tenho, né, e não tenho tantos clientes também, eu escolho o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, quem eu vou atender. Então, isso é muito qualidade de vida, assim, eu digo que fazer o curso da Paula, além de trazer esses benefícios, né, de qualidade de saúde e tudo mais, eu acho que eu consegui ter uma coisa que eu quis muito na minha vida, saindo do corporativo, é ter qualidade de vida, de poder ficar com os meus filhos e de poder também trabalhar com uma coisa que eu gosto, sabe? Além da conquista, né, profissional, da conquista da independência financeira, né, porque é uma independência financeira, que a gente aprende a olhar um pouco mais para a qualidade de vida, para a saúde e não só você poder cuidar dos outros, né, poder ajudar as pessoas, antes de tudo isso, você tem que se cuidar. Então, eu acho que é uma qualidade de vida para as pessoas e para você mesmo. Então, nossa, eu só tenho a agradecer à Paula, assim, porque, lógico, não só ela, mas a minha vontade, mas, assim, eu acho que fazer o curso dela mudou muito a minha vida, eu falo para todo mundo, que a Paula foi um divisor de águas na minha vida, assim, sabe? Então, eu super indico para todo mundo.